E aí galera, beleza? Eu sou o Fake, bom a gente ter aqui mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo de criativo no Sky Wars que eu gravei aí pra vocês, ok? E é o seguinte, só queria comentar uma coisa rapidinha, a galera aí que reclamou do vídeo da semana passada de Bad Wars, de usando criativo, teve gente que falou, tipo, sobre o banimento, né? É, eu não vou continuar banido, é óbvio, né? Porque o servidor é meu, o Filec me baniu porque ele sabia que eu tava fazendo alguma coisa, tipo, gravando alguma coisa, porque não é normal eu abusar assim do nada, né? Então ele me baniu pra aparecer mesmo no vídeo. É, outra coisa também que aconteceu foi que teve uma galera reclamando, tipo, ah, sou o Fake, você conta suas vitórias por isso e por isso que eu tô no top 10 agora. Porque eu cheguei recentemente no top 8 do Lotus, agora eu já caí, eu tô no top 9, ah, que pena, né? É, mas enfim, teve uma galera que ficou reclamando por causa que eu entrei no top 10 do Lotus e muita gente falou que era por causa dessas partidas abusando, né? É, quando eu faço partida abusando, eu peço pro Luan tirar o número de vitórias que eu peguei durante essas partidas e tirar do meu, das minhas wins e das minhas kills, né? É, tanto isso quanto o negócio de XP também, agora eu tô com o level 11, quando eu comecei o vídeo eu acho que eu tava com o level 10, então eu vou pedir pra ele voltar ao nível também. Então, galera, relaxa aqui, isso é uma coisa que eu não vou fazer, tipo, cheitar pra chegar no top 1 do Lotus. Eu simplesmente posso pedir pra ele me colocar no top 1 do Lotus, mas eu não faço isso porque a ideia é eu tentar evoluir e que vocês vejam que eu tô realmente jogando bem pra ser top 1, tá ligado? Então, é isso galera, espero que vocês gostem do vídeo, deixa o seu like aí antes de começar, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece de comentar aí alguma coisa da hora, beleza? Então, é isso, bora pro vídeo e vamo lá. E beleza, galera, então já tamo aqui pra primeira partida, já vamo dar nosso game mod 1 aqui, mano. E é o seguinte, deixa eu pegar aqui umas armaduras, beleza? Eu vou pegar pouca coisa aqui, a primeira partida eu só vou fazer pra ganhar aqui mesmo, né? Só pra ter aquela winzinha incrível e vou pegar aqui umas enderpeel. Acho que assim, acho que tá bom, né, mano? Acho que se pá que tá bom, véi. Esse pack tá bom, beleza, deixa eu vir pra cá, rapidinho, nice. Tá, peraí, 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 peraí que aqui já foi 1, peraí que aqui já foi 1. Foi 1, beleza. Beleza. Já foi 2. Peraí, 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 peraí. Já foi 3. Peraí, 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 já foi 3. Já foi 4 e 5. Calma. Foi. Pera, pera, pera. Peraí, corre mesmo, corre mesmo, filho. Peraí de mim mesmo. Já foi. Calma aí. 5 kills. 6. Salve, amigo. Calma, calma, calma lá, calma lá, meu chapa. Falou. Vamos ver onde é que tá o resto. Tem um aqui. Beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, tchau. Vamos pegar 8 kills aqui, né, mano? Suave. Calma lá, calma lá, calma lá. Calma lá e tchau. Opa, voltou, amigo. Calma. Ah, cara, qual foi? Tô achando com o cara errado. Tentando jogar enderpeel contra o cara errado, maluco. Você tá tentando me trollar, maluco. Isso é louco. Beleza, bora pra próxima, galera. Que isso, gravado. O cara ficou bravão comigo, mano. Beleza, mano. Essa partida foi só pra brincar, mano. Só pra ver como é que seria um rush perfeito aí de um... De um cara loucão. Bora dar game mod 1 aqui agora. E, mano, eu vou fazer uma parada muito, muito zica. Calma aí. Eu vou pegar isso daqui e eu vou pegar enderpeel. Beleza, eu vou dropar enderpeel e massa do capiroto pros maluco, velho. Aqui, ó. Pega aqui, pega aqui. Tchau, cara. Acho que é melhor tomar invisibilidade, né, galera? Pega aqui, 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 aqui. Tchau, maluco. Meu! Perdi a chance. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu tomar invisibilidade, velho. Deixa eu tomar invisibilidade. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Deixa eu dropar aqui, ó. Amigo, atrás. Atrás tem bastante coisa. Pera... Ih, não tem mais. Foi limpado. Pera aí. O chão limpou aqui do nada. Calma aí, calma aí. E aí, cara? E aí, cara? Aqui, cara, cara. Pega aí, pega aí, pega aí, maluco. Pega aí, maluco. Pega aí, maluco. Tchau, tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu. O cara mandou um valeu no chat. Aí sim. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Opa, 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 opa. Aqui, aqui, ó. Isso. Pega aí, meu querido. Nossa, aí sim. Aí sim. Aqui, ó. Opa. Salve. Pega aqui. Pega aqui, maluco. Pega aqui, maluco. Meu Deus, tá aqui, ó. Maluco. Mano. Mano, assim, ó. Ou. Droga. Errei. Putz, que pena, né, galera? Acontece. Tá, vamos ver aí como é que os caras estão. Tem uns caras aí sem fazer nada. Nossa, aqui os caras tretando. Será que eles estão com maçã? Não estão? Como que não estão? Meu, como é que vocês não estão com maçã, gurizada? Aqui, ó. Pega aqui. Pega aqui, ó. Maçã, maçã. Pega, pega. Isso, maluco. Isso, boa. Você tentou jogar um enderpin em mim? Eu acho que o cara tentou jogar um enderpin em mim aqui, mano. Salve. Bora. Opa, salve. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Valeu, meu amigo. Beleza, acho que tá todo mundo já com maçã. Pô, eu espero que a galera se encontre agora, né? Espero que a galera se encontre. Eu não sei onde é que esse cara estão, véi. Barra TP, Clayton. Vamos ver. Tá, o Clayton tá aqui. Tem um cara ali, tem um escondido. Vamos ver. Barra invici. Vamos ver o inventário do Clayton. Ele tem 15 maçãs. Boa, Clayton. E tem um cara morrendo aqui. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Cadê? Cadê, cadê? Mano, cadê esse cara? Salvei, salvei, amigo. Salvei, salvei, salvei. Te salvei. Te salvei, Lázaro. Tchau, Lázaro. Não, Lázaro. Meu Deus. Só sobrou dois caras, velho. Como assim? Não, velho. Ah, foi muito rápido essa partida. Calma aí. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. O Clayton contra o Adriano. Barra TP. Adriano? Adriano. Adriano Silva. Beleza. Um, dois. Dois, quatro. Tá, o cara tá na ilha dele. Eu não sei se ele tem maçã, mas eu vou dar mais. Qualquer coisa, você fica aí. Mano, eu não sei o que ele tá fazendo de verdade. Eu de verdade não sei o que esse cara tá fazendo. Tá, beleza. Olha, o Clayton tá vindo. O Clayton tá vindo. Ele tá de bússola e ele tá vindo. Foi. Chegou. Putz. Chegou o Clayton. Chegou o Clayton. E agora? Nossa, ele jogou Enderpeel. Eu vou assistir daqui, ó. Na escadinha. De camarote. Come a maçã. O que que aconteceu? O cara tinha muita maçã. Eu dei maçã pra ele. Ai, mano. Às vezes eu não entendo a galera que joga aqui no Lotus. É meio complicado mesmo. Tá, eu vou dar barra aqui. Obrigado, Clayton. Parabéns. Agora eu vou pra próxima partida, galera. E vamos lá. Beleza, galera. Então já estamos aqui de novo. E mapa novo, mano. Mapa novo. Você é louco? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou com o kit. Ai, calma, calma. E beleza, galera. Então agora eu vou fazer o seguinte, mano. Eu acho que eu vou sair dando poção pra todo mundo, velho. Não, eu vou fazer de novo essa de dar item pros caras, velho. Porque é da hora. Só que esses caras foram meio ruinzinhos, tá ligado? E aí não deu meio certo. O cara... Quer dizer, eu não falei nada, né, galera? Eu não julgo ninguém. Tá, pera aí. Ó, bora pegar aqui, ó. Pega aqui, cara. Pega aqui, meu parceiro. Tchau. Eu vou pegar aqui uma invisibilidade. Só pra... Só pra, né? Tamo aqui, meu chapa. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Tamo aqui. Pega mais aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Beleza, 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 beleza. Bora meter o pé aqui. Os caras não devem estar entendendo nada, tá ligado? Ou deve, não sei. Ó, vou chegar aqui, dropar três packs. Dropar aqui também umas maçã. E beleza. Mano, eu espero que os caras estejam vendo isso, tá ligado? Tipo, que eu tô dando os itens. Porque senão você... Aê, os mecs tão vendo. Os mecs são espertos. Beleza. Bora pegar tudo aqui, rapidão. Rapidão, rapidão. Beleza. Caramba, não valeu. Tá, aqui tem outro cara. Aqui, amigo. Amigo, aqui, ó. Isso, 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 isso. Exatamente, amigo. Boa. Aí. Vamos ver se os caras tão com maçã. É, os caras tão com maçã com certeza. Não, esse daqui não tá. Esse daí não tá? Ele tá sem maçã? Tá sem maçã, cara. Tem maçã aqui, meu chapa. Pega aí. Isso. Fortalece aí. Vou dropar umas maçãs aqui no meio, ó. Mano, esse cara... Tem uns caras que tá sem maçã. Não sei como. Eu tentei dropar pra todo mundo, tá ligado? Mas às vezes não dá. Tá, beleza. Vamos ver aí os caras vindo. Esse daqui tem maçã? Tem maçã? Ih, acho que ele tem. Acho que ele tem. E aí, cara? Beleza? Ele tem maçã também. Beleza. Acho que tá todo mundo aí com maçã. Mano do céu. Isso daqui tá sendo uma treta magnífica. Véi, o que que tá acontecendo? Ô. Calma, meu consagrado. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, maluco. Vai, maluco. Nossa, olha essa treta aqui que incrível, véi. Tá rolando duas treta. Tá rolando uma treta aqui. Ah, não. Aqui não tá rolando treta. Mas tem um cara aqui e o outro... E o outro... E o outro não sei onde é que tá, não. Nossa Senhora. Voltou. Mitou muito. Putz. Aí o cara mitou mesmo. Aí, ó. Ah, tem aqui o último. Você tem maçã? Boa, você tem maçã, amiguinho. Não. 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 Não, desgraça. O que que você fez? Não, mano. Putz. O cara caiu, véi. Agora tem só essa treta desse trio aqui, mano. E eu vou dropar aqui maçã no meio deles. Eu vou dropar muita maçã aqui. Vou dropar várias maçãs, tá ligado? Aqui nesse meio. Beleza, galera. Ó, vamos ver aqui. Teve refil dos baús. A treta no meio, mano. Continua, tá ligado? Os caras tão voltando agora pro meio. Eles tinham saído. Pra... Pra pegar os refil dos baús. E agora já tão de volta. Esse cara aqui acha que não tem mais maçã. Tem. É óbvio que tem. É óbvio que tem. Tem... Todo mundo aqui tem maçã desses três caras. Esse cara tem muita maçã, véi. Vamos ver onde é que tá... Mano, onde é que tá esse... Não, não sei o que. Não, não é onde esse, não. É esse... Mano, os caras tão correndo um do outro. Cadê esse cara? Ah, ele tá mó longe. Deixa eu ver. Será que ele... Ele tá sem coisa, véi? Deixa eu ver... O cara tá com 15 maçãs. Não, o cara... Nossa, alguém morreu. Putz, alguém morreu no Void. Falta dois players só, mano. Vamos ver... Vamos ver quem tá em... Quem tá melhor em questão de inventário. Daqui tem 15. E o outro... Vamos ver... Ele tem 22 maçãs. Ele tem 22 maçãs, véi. Eu acho que vai dar ruim pra esse... Pra esse Craiklist aqui. Eu acho que vai dar ruim pra ele, véi. Beleza. Olha, vai ter o confronto agora. Meu Deus, confronto final. Meu Deus do céu. Começou o confronto final. E agora vai ser, mano... Vai ser incrível isso, véi. Caraca, mano. Vai ser uma batalha épica. Ó, os caras só tão... Os caras já sabem que é só no Knoakback. Que na espadada não vai matar. Eles já sabem, tá ligado? Que vai matar um homem agora nessa batalha. Vai ser uma Enderpeel. Os caras tão espertos, mano. Os caras vão ser ligeiros. Os caras vão usar tudo que tem. Nossa senhora. Salvou muito. Nossa senhora, velho. Esse cara sabe jogar muito bem Enderpeel. Nossa, ô. Dá um prêmio pra esse maluco. Pelo amor de Deus. Dá um prêmio pra ele, vai. Boa! Nossa. Opa, opa, opa. Se assustou. Mano, esse cara vai morrer. Esse... Esse... Como é que ele acertou aí dentro agora? Que eu parei pra pensar. Que isso? Que isso, cara? É um mito também? Eu tô trabalhando aqui com dois mitos, ferrou. Não, 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 não. Eu não vou falar quem vai ganhar. Eu não vou falar quem vai ganhar. Não tem como. Os dois são bons. Ai, mano. Eu tô com medo que esse cara aqui... Não tenha mais maçã, velho. Por favor, resista, amiguinho. Nossa, jogou de novo. Opa. Ih! 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 O que aconteceu? O que aconteceu? Ah! Eu tirei uma print sem querer, mas ele foi jogado no Void. Meu Deus. O Krayclist ganhou. Vou dar um GG aqui, barra kill. Mano, GG. O cara ganhou. Mano, WTF? Foi muito bom isso. Foi muito incrível, muito incrível. Boa. Enfim, galera. O vídeo foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí embaixo. Não esquece também de abrir aí a descrição que tá cheio de coisa. Tem coisa da OverMC aí. Tem coisa do Lotus. Então, todas as informações que vocês quiserem saber tá aí na descrição, beleza? Então, é nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo e tchau.